Oi meninas e meninos, bom dia! Olha a Mara aqui, tudo bem com vocês? Mara Silva Dicas e Receitas chegando para mais um vídeo, meninas. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui. Então, como que eu tenho que viver esse dia? Com muita alegria, desejo para vocês um bom dia abençoado. Vamos tomar café comigo? Só se for agora, mas já vai deixando um like, vai deixando um comentário aqui. Meninas e meninos, tá? O sol tá muito quente, meninas e meninos. Olha, e deixa a gente como cansada. Até parece que eu fui pular em broco de carnaval. Até parece que eu que desfilei, ó, para começar. Ontem eu não assisti desfile nenhum. A Luanda veio para cá, nós ficamos papiando ali na sala até quase meia-noite. Aí, quando a Luanda foi embora, eu liguei meu ar, né? Já tinha tomado banho. Ai, caí na cama. Desliguei a televisão. Falei, não vou ver televisão. Hoje eu não vou ver desfile. Dormi, cansada, né? Porque o calor deixa a gente cansada, né? Aí, acordei. Era o que horas? Eu acordei duas e pouca da manhã. Aí, bebi água. Eu levava a garrafinha de água lá para o quarto, né? As garrafinhas de prástico. Peguei ontem as garrafas, joguei tudo fora. Falei, não quero mais. Quando eu sair, que eu puder comprar uma garrafinha boa para deixar lá no quarto, né? Eu vou. Mas não quero mais. Aí, o que eu fiz, né? Eu tenho que tomar o remédio da pressão da noite. Peguei um copo, botei água, cobri com guardanapo de papel e foi isso. Vamos lá? Ai, meninas. Ai, um cafezinho. Estou até com um pouco de dor de cabeça. Eu estava cuidando dos passarinhos ali na varanda e tal solta muito quente. Quente demais, né? E aí, eu terminei de cuidar dos passarinhos, botei a cafeteira ali para coar o café, liguei o ventilador, botei aquele travesseiro para botar a perna para cima e fiquei ali assistindo o repórter e estava passando algumas coisas do desfile de ontem, que desfilou mangueira, desfilou outro... Eu não vi nada. Nada, nada. Fiz o lanche da noite, eu e o Júnior lanchamos. O que eu tenho para tomar café? Não estou querendo comer nada de manhã. Nada. O Júnior comprou pão, mas eu não quero pão de sal. Ele comprou ontem, mas aí sobrou ontem, eu esquentei e comi. Aí, hoje, eu não estou afim de comer nada. Aí, eu tenho bisnaguinha, olha. Ele trouxe o saco de bisnaguinha para ver se eu comia. Eu falei, vou tirar quatro. Se eu comer dois agora, eu deixo dois para de noite, que eu não estou querendo comer. Calor é assim. Me deu vontade de amarrar o cabelo assim para deixar as costas livres, porque é muito calor, né? Passei aqui na sobrancelha, aquela canetinha. A canetinha parece que fez aquela sobrancelha definitiva, mas abafa. Abafa nada, mas eu vim aqui bater esse papinho com vocês, com as minhas maretes, querida. Mais uma vez, agradecendo a todas vocês aí pelos comentários, hein? Deixa assim um comentário, que assim o YouTube vai entender que vocês gostam aqui dessa pessoa que fala com vocês, que gosta de falar com vocês, que ama gravar vídeo para vocês. Meninas, vou confessar uma coisa, tem hora que tem vontade de parar de gravar vídeo, sabia? Porque eu não gosto de deixar vocês sem vídeo, eu não gosto. Eu acho que quando a gente assume um compromisso aqui, a gente temos que valorizar cada pessoa que chega aí na plataforma, que assiste, que deixa o comentário. Até você, que fica aí em stand-by, não comenta, mas fica aí assistindo o vídeo da Mara, né? Muitíssimo obrigado pra você. Pra você que espera o vídeo da Mara chegar pra botar o dedinho pra baixo. Olha a minha cara de preocupada pra você. É pra você mesmo, você sabe que é o que eu tô falando. Mas pensa que isso deixa eu pra baixo? Meninas, não me deixa pra baixo. Olha, eu já falei pra vocês que quando a gente chega, eu falo por mim que sou mulher. A mulher quando chega uma fase na vida, que já teve experiência de tudo, que já passou na vida, desde as experiências tristes, das dores, das perdas, dos momentos alegres. A gente, não é Glória Vitória, Ivone Alberto, vocês meninas que são assim, né, da minha idade, vocês que são, é que tem uma idade, que já viveu, que tem experiência de vida. Mas não é a verdade que eu tô falando? Bizarro. Não é verdade? Quando a gente já tem uma certa idade, o que a gente busca na vida? É ter paz. Pedrinho te dando bom dia pra vocês, Ioninha. Porque se a gente, eu sempre falo e não canso de falar, porque se a gente ter a paz, a gente é feliz. E eu tô nesse momento, nesse momento zen da paz, sabe? O que importa são os momentos que eu tô vivendo agora, né? Porque, mas tem um detalhe aí. O Senhor Jesus ali me fortalecendo sempre. O Senhor Jesus me pegando, não vou comer não, tô com taja não. O Senhor Jesus me pegando pelo braço e fala, levanta daí. Levante, eu levantei. E eu estou andando e quero ficar melhor, né? Será que amanhã o Diego vem fazer minha fisioterapia? É isso que eu estou, ele sempre vem. Ele podia vir só segunda-feira que vem e em diante, né? Mas ele tem os pacientes que ele cuida e ele é muito responsável. Beijo, Diego. Bom carnaval aí pra você. Tá em Angra, né? Aí, meninas. Meninos. É o que eu falo pra vocês. Então, tem coisas que as pessoas acham que vai deixar a gente pra baixo, que vai deixar a gente triste. Só que não, sabe? Eu tô no meu momento tão pleno. Que o Senhor me fortalece. Acordo e falo, Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida. O Senhor me deu esse dia por decontemplar esse sol. Ouvi, Pedrinha e Aninha. Não tem preço, gente. Por que que eu vou me incomodar com o dedinho pra baixo? É o que eu falo. É relativo. Tem pessoas que gostam de uma. Tem pessoas que não gostam da outra. Então, se eu não agrado todo mundo, não posso fazer nada. Mas, as que tão comigo, as minhas maretes que tá comigo, eu agradeço de todo o meu coração. Agradeço, porque são momentos que eu passo aqui com vocês, comentando, falando com vocês. E vocês me respondem, né? Glória Vitória tá sempre com comentários maravilhosos. Obrigada, Glória Vitória. Ivone Alberto é uma menina de trás desse monte de Portugal, Ivone. Então, é o carinho que vocês me dão. É o carinho que eu, sabe? Manda de volta pra vocês, né? O meu compromisso de tá aqui pra gravar vídeo. Eu só não gravo quando realmente eu não consigo gravar. E se for pra gravar aqui, sabe? Fazendo o muro de lamentação, eu não gravo. Eu gosto de gravar assim, mandando um sorriso pra vocês, que eu tô bem, graças a Deus. Né? Ontem à tarde, eu varri a casa de tarde, que já tava mais fresco, né? Eu varri, passei pano, né? Passei pano no banheiro, sabe? Botei cheirinho lá no banheiro. Volto a avisar vocês, aquele desinfetante, ele é cheiroso, mas me incomoda. O cheiro dele cheiroso me incomoda. Eu botei lá no box, botei dentro do vaso. Aí peguei e fui passar pano dentro do banheiro com esse cheirinho. Esse cheirinho já me incomodou. Eu tive que passar um outro pano pra tirar o cheiro, né? Porque me ataca e enxaqueca. Mas é só pra vocês verem. Minha casa limpinha. Ai, Luanda, vem pra cá que a gente conversamos, né? Rimos muito. Mas é isso, gente. Né? E graças a Deus eu tô bem. Mas posso falar pra vocês que tá um calor danado, danado, danado. Muito quente. Ó. E não dá pra comer, né? Não dá pra comer mesmo. Que esse tempo, assim, quanto mais na parte da manhã. Só dá vontade da gente fazer o quê? Tomar gelado, beber gelado, né? E o Júnior já chegou aqui agora há pouco. Mãe, faz vitamina de abacate hoje. Ó. Ele já vem logo cedo definir o cardápio que ele quer. Aí eu falei pra ele, mesmo fazendo pouco, ainda sobra. Porque eu não sou de comer muita carne. Eu sou mais no legume, na salada. Eu sou mais assim. Não ligo muito pra carne, não. Né? Ó. Suando aqui. Suando. Né? E eu vim fazer o quê? Eu vim dar um bom dia pra vocês. Quando for, alguém for ver esse vídeo. Que eu acho que não saiu, mas saiu. Quando alguém apaga. Quando alguém for ver esse vídeo em algum lugar. Que for, na parte da manhã, um bom dia. Quando for a tarde. Que alguém for assistir, uma boa tarde. E quando chegar a noite, uma noite muito hiper abençoada. Né? E... Tá bom pra quê? Pra curtir piscina. Sou um fã de piscina. Não, mas... Né? Mas em casa também. A Luanda, ela não tava muito bem. Aí eu falei, Luanda. E ela falou que eu tava com uma intuição de não sair. Eu falei, Luanda. Você não tá muito bem? Né? Ela foi pra casa da mãe dela, domingo. O aniversário da mãe dela. E fizeram um churrasquinho. Teve um bolinho. Teve aquela comemoração familiar. É diferente, né? Falei, beleza. Então, aproveita esses dias de folga. E descansa. Porque tem hora que o nosso organismo, o nosso corpo, pede o quê? Descanso. Porque eu já curti outros dias. Eu tô tranquila. Por quê? Eu fui duas vezes ou três pro shopping. Almocei. Tomei top santo. Comprei umas besteirinhas lá. Fiz comprinha de farmácia. Nem tão... Isso pra mim já tá ótimo. Tá de boa. Igual eu falo pra vocês. Eu não quero tanta coisa. Quero ter paz. E através da paz a gente tem alegria e tem a felicidade. Né? Aí eu falei, Luanda. Não sai, não. Respeita o teu corpo. E outra. Eu tava vendo o repórter agora. A gente não pode tá falando certas coisas. Mas tá aí. A bagaceira tá aí. E já foi muita gente, sabe? De errá-lo. Né? Por causa de tanta coisa que tá acontecendo. Tá? Esse... Esse... Essa virose que tá aí. Tá pegando muita gente. Eu já falei pra vocês. Aí ela falou que tinha tomado lá uns remédios. Eu falei... E um remédio que eu sei. Porque eu pesquiso. Eu falo pra vocês. E não dá pra combinar com cerveja, 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 cerveja. Por quê? Porque esse medicamento, ele fica por mais de dois meses na corrente sanguínea. Né? Então... Pra sair, vai beber um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas sempre toma alguma coisinha. Aí... Eu falei pra ela. Luanda, respeita teu corpo. Não vai. E outra. Você tá sentindo que não... Tá querendo sair porque vai teimar. Em mim... Desde o começo. Eu senti que eu não queria sair pra carnaval. Né? Que eu poderia ir gravar pra vocês. Né? Fazer um vídeo diferente. Né? Pra vocês. Mas eu senti dentro de mim de não ir. De não ir. Então... Se vocês sentem isso dentro de vocês... Pra não ir pra um lugar... Não vá. Não vá. Não vai. Não vá. Né? Porque... A nossa intuição... Ela fala com a gente. Entendeu? A intuição... A minha é fortíssima. Quando vê a intuição... Olha, pra vocês verem... Que às vezes as pessoas pensam que vai me enganar. Eu fico só rindo. Às vezes muitas pessoas que... Tá perto de mim... Acham que vai me enganar. Né? Ah, vou enganar a Mara e tal. Só que quando ela vem com o milho... A minha polenta, o meu angu... Já tá pronto. Porque eu consigo sentir... Vocês acreditam que eu consigo sentir... Quando é... Amizade positiva... E eu consigo sentir quando é negativa. Então às vezes as pessoas pensam que tá me enganando. Só que não, gente. Só que não. Eu consigo sentir assim, logo de cara. Tipo, se eu... Eu conheci uma figura uma vez... Que quando eu fui encontrar com essa figura pra se conhecer pela primeira vez... Caraca, maluco. Vou falar assim pra vocês rirem um pouquinho. Caraca, maluco. Quando eu olhei... Olha... Quando eu olhei pra pessoa... Eu falei... Ih, meu Deus. Não vai dar certo. Mas... Educada como eu sou... Tratei bem. Né? Primeiro... O primeiro encontro dessa pessoa foi um horror. Um horror. Eu ia comprar... Eu tinha ido comprar umas coisinhas pro segundo canal, né? Não consegui comprar nada que a pessoa não deixava. A pessoa ficava inquieta, 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 inquieta. Resumindo. Não foi pra frente. Por quê? Eu senti desde o começo. Senti desde o começo. Então... Não me atinge que o Senhor Jesus, às vezes... Às vezes não, sempre. Nos alerta muitas coisas. Só que, às vezes, a gente não... Por gostar, às vezes, você se entrega pra uma pessoa. E sim, todos em sentido. Aí você não quer ver o outro lado da pessoa. Só que não. A gente tem que ver o lado bom e o lado ruim da pessoa. A gente pode até gostar daquela pessoa. Mas se a gente tem que ver o que tá certo e o que tá errado. Né? Então, eu senti. Logo no primeiro dia, eu senti. Né? Mas graças a Deus. Deus abençoou minha vida. Que eu... Sabe? Não fui adiante. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Porque eu botei um ponto final. Então, se vocês não querem fazer uma coisa que vocês estão sentindo dentro de você, não vá. Não vá. Porque a intenção da gente vai ficando mais forte. Luna! Então, eu vou ficando por aqui, que a Luna já deu o ar da graça. Porque ela vê gente passar na rua, ela fica assim. Então, é isso. Obedeça. Se vocês sentem que não vá, não vai. Então, eu falei pra Luanda. Luna! Não vá, Luanda. Descansa, Luanda. Né? Descansa. Porque os patrões dela vão pra Bahia. Ela vai ficar responsável lá pelo trabalho dela. Então, ela tem que estar bem. Né? Descansar o corpo. Descansar. Né? Até o Júnior comprar a acerola. Aí, eu dei a acerola que o Júnior compra e passa pra ela também. Sempre uma bandejinha pra ela. Onde o Júnior reserva as acerolas. Aí, eu entreguei a acerola pra ela. Ela, amanhã eu vou ver se eu acho laranja pra mim tomar o suco de acerola. Eu falei, isso aí. Descansa. Vai dormir. Vai descansar. Porque o nosso corpo precisa. Não precisa, meninas e meninos? De um descanso. Então, eu vou ficando por aqui. Foi o meu cafezinho da manhã. Que eu não quero comer nada. Pra estar vindo de nada. Não quero. Né? Se eu pudesse, hoje eu não ficava nem na cozinha. Ficava só ali, tranquilinha. Né? Mas, eu não deixo de vir aqui conversar com as minhas queridas maretes. Então, um beijo no coração de todas vocês. Gratidão, gratidão sempre. Beijo no meu príncipe Juju, Dário, Alexandre. Já falei pra vocês que o canal do Alexandre é o canal TV Cofada. É que ele fez a receitinha da Mara. Ó, Alexandre, eu quero ver as empadinhas, hein, meu amigo? Então, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês, que esse vídeo já ficou longo, mas se eu não voltar, fica com esse vídeo aí, meninas. E, mais uma vez, beijo no coração de vocês. Beijo, Ana, do canal Bisa. Beijo pra irmã da Ana. Beijo. Muito obrigada pelo carinho. Até o próximo vídeo. Acabei de tomar café. Tchau. 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 Obrigado.